Um acidente grave foi registrado na manhã dessa quinta-feira na BR-116, próximo a Tarumirim. De acordo com as informações iniciais que nos chegaram aqui, um caminhão e uma carreta bateram de frente. Olha! Gente do céu! Olha só! Uma pessoa morreu e três ficaram feridas. A pista segue em sistema pare e siga, pois um lado da via está interditado. A Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia Civil estão no local para investigar as causas do acidente. Na verdade, a gente falou Polícia Militar Rodoviária aqui, mas é competência da PRF, né? Eu vi ali até um policial do Rio Federal, que é a 116, né? Estão todos no local lá para investigar o motivo desse acidente. É o momento do desencarceramento ali, né? Vai cortando, com aquele helicate de pressão, a turma do SAMU junto lá, o resgate perto, o bombeiro. Mas olha só! Como que fica? A pessoa para sobreviver no acidente desse é milagre. No caso, nós estamos falando de três feridos, mas uma pessoa morreu, né? 116 é outra pista também, né? Nossa, Deus! É independente do ponto dela, né? Tudo perigoso. A pessoa morreu, né? Então, antes da pergunta, né? Dizominho.